Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje vim responder a uma pergunta enviada por e-mail, que foi o seguinte, Andréia, eu estou repondo ferro e minha anemia continua, não passa, eu continuo fraco, cansado, irritado, minha unha está quebradiça e outras pessoas podem ter, inclusive, outras alterações, como insônia, falamos da insônia em outro vídeo, mas a anemia também pode ser uma causa de insônia, palidez, sensação de depressão, palpitação cardíaca, tudo isso pode ser gerado pela anemia. Agora, o fato da pessoa estar repondo ferro e não estar tendo efeito pode ter diversas causas, por exemplo, se a causa é outra doença, uma doença crônica, por exemplo, infecção por HIV, uma doença genética como talassemia, vários tipos de talassemia, anemia falciforme, existem outras causas de doenças crônicas, como doenças renais, obesidade, doenças do fígado, inflamação, disfunções na tireoide, malária, artrite reumatoide, alto consumo de álcool, perda menstrual muito intensa, problemas na medula, atividade física muito intensa, disfunção mitocondrial. A mitocôndria é a organela do nosso corpo responsável pela produção de energia, pela produção de ATP, mas também responsável pela produção de M, o M que faz parte da hemoglobina. E o que é anemia? Anemia é justamente hemoglobina baixa, porque sem hemoglobina nós não conseguimos transportar oxigênio, por isso muitas pessoas sentem falta de ar quando estão anêmicas. Então, essas todas são causas não nutricionais da anemia, mas apesar de serem causas não nutricionais, muitas vezes o tratamento envolve nutrição, reposição de ferro e de outros nutrientes. Por exemplo, no caso da disfunção mitocondrial, que nós percebemos muito quando a enzima lactato-desidrogenase está alta, então exame de sangue, o tratamento pode envolver também o consumo, a suplementação de coenzima Q10. E além de todas essas causas que são não nutricionais, existem as causas nutricionais também da anemia. A anemia mais comum é a anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro, mas se a pessoa está suplementando ferro e não está resolvendo, é porque provavelmente existem outras causas. Então, entre as causas nutricionais, existe anemia por deficiência de B6, de B9, de B12, de cobre, de zinco, de selênio, de vitamina A. E também existem as intoxicações por metais pesados, como o chumbo. Então, consulte um nutricionista antes de usar um suplemento, porque ferro em excesso, inclusive, gera mais problemas. Então, se você não precisa de ferro e está suplementando ferro, você vai ter maior produção de radicais livres pelas reações de Fenton. E isso causa mais danos, principalmente a órgãos como coração, cérebro, fígado. Então, consulte um nutricionista, porque por meio dos exames de sangue, ele vai conseguir identificar qual é o seu tipo de anemia. Se é realmente uma anemia nutricional e se o mais indicado para você é ferro ou se é uma combinação de nutrientes, às vezes o ferro mais baixo e com uma suplementação de outros nutrientes que sejam importantes também, para que você consiga não só fabricar o M, mas transportar os gases, transportar o oxigênio, transportar o gás carbônico para dentro e para fora das células, para que você sinta-se bem de novo. Obrigado. Obrigado.